Gosto muito de uma frase, um pensamento do Eric Fronk, que diz assim Morrer é dolorosamente amargo, mas a ideia de ter de morrer sem ter vivido é insuportável. Sim, morrer é de fato triste, pensar na morte, ruim demais, mas essa é uma das poucas certezas que nós temos na vida. A grande questão, então, é o que é que nós estamos fazendo enquanto estamos vivos. Tem um outro pensamento do Oscar Wilde que diz assim Viver é uma das coisas mais raras do mundo, a maioria das pessoas apenas existe. E às vezes a gente tem que pegar algumas frases dessas e colocar contra a nossa própria vida, se olhar de frente para pensar como é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos fazendo com essa breve, com essa rápida oportunidade que nós temos de viver. E às vezes, por uma lógica do nosso tempo, a gente se enche de coisas, pensando que ao ter muitas atividades ou muitas coisas, a nossa vida vai então ter sentido e nós estaremos de fato vivendo e não apenas existindo. Será? Será que o que a gente precisa é ter mais? Eu acho que em alguns casos a gente precisa se livrar. É deixar algumas coisas, deixar de praticar algumas coisas, deixar com que algumas situações fiquem longe de nós. A aquisição não é sinônimo de felicidade. Às vezes o que a gente precisa mesmo é jogar fora. Então nós precisamos, na vida, esse constante cuidado da gente ficar sempre pensando o que estamos vivendo, o que estamos fazendo, quais são nossas escolhas, assim como temos a sensibilidade de que às vezes a vida não está, a nossa alegria não está no fazer muito. Ela também pode estar no que estamos fazendo. Ou seja, você não vai ser necessariamente um pai especial se você fizer muitas coisas. Talvez você vai ser um pai especial se você cumprir com as pequenas promessas que você tem feito no decorrer da tua vida. Ou seja, para a gente pensar na vida, a gente precisa aprender a parar. A gente precisa ter um tempo onde a gente se olha no espelho e questiona a maneira como nós estamos vivendo. Tem um texto na Bíblia, no livro do Eclesiastes, que eu gosto muito, que diz assim, Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedida. Muito legal essa sabedoria, porque você imagina a cena de uma pessoa com um machado cortando uma madeira e esse machado não está afiado e ela fica colocando cada vez mais força e se empenhando cada vez mais e se desgastando cada vez mais quando a sabedoria diz Para um pouco e afie o machado. O problema é que no nosso tempo parar significa perda de tempo, significa que nós estamos jogando a vida fora. E não, às vezes a gente tem que parar. Parar para afiar o machado, inclusive diminuir o nosso trabalho. É viver com mais inteligência. E a gente precisa colocar na nossa agenda esse item de parar. Parar para afiar o coração, parar para se olhar no espelho, parar para se conhecer um pouco mais, para tentar entender como é que nós estamos vivendo. Porque morrer é dolorosamente amargo, mas é inevitável. Hora ou outra, a gente vai ficar de frente com essa realidade. Mas enquanto esse dia não chega, vamos viver com sabedoria, ter a coragem, a maturidade de se questionar e entender que parar não é perda de tempo. Porque afiar o machado pode fazer com que a nossa vida corra, na verdade, com muito mais fluidez e com muito mais leveza.